E os aunitas! Agora que a gente tem a segunda parte de Arcane, a gente pode falar um pouco mais sobre aquele personagem que tem uma máscara e que todo mundo tá dizendo que é o Echo. Será que ele é mesmo o Echo? Vamos falar sobre essa teoria da comunidade. Se eu gostei muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do Laboratório e vamos lá. Uma coisa interessante sobre esse personagem é que ele não apareceu agora pela primeira vez. Ele já tinha aparecido há algum tempo atrás nos trailers e a gente tava teorizando que na verdade ele fosse o novo campeão do League of Legends, que vai ser um Zaunita, um atirador Zaunita no caso. Que eu acho que vai ser um robozão agora, tá? Eu tô com esse pensamento, que o novo campeão atirador vai ser um robozão do Victor ou alguma coisa do tipo. Mas de qualquer maneira, muita gente tava falando sobre esse personagem, né? Que é mascarado e que usa o hoverboard. E, cara, vamos lá. Uma coisa que pode dar a entender que esse personagem é mesmo o Echo é que a comunidade, né, descobriu que no final do episódio que ele aparece, o quarto episódio que ele aparece bastante lutando contra o Jinx, ele fala inclusive algumas coisas. No final você tem o nome do dublador ali e é o nome do dublador do Echo. Então, tipo, aparece no final o nome do dublador do Echo nos créditos. Por que que a Riot botaria o dublador do Echo ali se não é o Echo em primeiro lugar? Não sei, pode ser que ele tenha feito outra voz. Como é o caso do dublador do Marcos, que acabou fazendo também a dublagem de outros personagens. E eu até achei que o Marcos, ele fosse um Kirman, porque no final do segundo, do terceiro episódio, eu não lembro exatamente, aparece lá o nome, tipo, Mr. Kirman. Como se o Marcos, ele fosse dois personagens, entendeu? Como se fosse o Marcos e o Mr. Kirman. Na verdade, ele não é. Na verdade, o Marcos, ele teve o mesmo dublador que esse cara que fez a dublagem do Mr. Kirman, entendeu? Então, é só esse vínculo que eles têm. Então, pode ser que o dublador do Echo tenha dublado outros personagens da série também, como esse cara do skateboard aí, né? Mas, de qualquer maneira, só o fato da comunidade já estar pensando nisso há algum tempo e aí os caras metem essa no quarto episódio, aí já todo mundo já confirmou. Não, porque é o Echo, sei o que, sei o que lá. Mas calma aí que a gente tem mais coisas aqui pra falar. Vamos voltar pro primeiro episódio. No primeiro episódio, a gente tem o Echo, que é chamado de Chefinho, né? E muita gente começou a falar sobre esse nome, Chefinho. Por que ele tem esse nome, Chefinho? Em inglês, ficou como Little Man, tipo, pequeno homem. Não ficou como Chefinho, eles traduziram pra Chefinho só pro português. E muita gente tá falando que é Chefinho porque, aparentemente, ele seria o chefe dos fogolumes, né? Porque ele aparece, né, controlando ali, descendo, falando pra galera o que fazer e coisa do tipo. Então, ele seria o chefe dessa organização, meio que uma organização terrorista, desalma, alguma coisa do tipo, né? Eu espero que a gente veja mais deles no sétimo, no oitavo, no nono episódio, pra gente saber um pouco mais sobre eles. Mas, de qualquer maneira, a galera começou a falar por causa disso também. Mas, voltando pro primeiro episódio, a gente tem o Echo arrumando o relógio, certo? E por que o Echo arruma o relógio? Porque no League of Legends, o vínculo do Echo é com o tempo. O Echo tem poderes temporais, ele tem o poder de voltar no tempo. Então, isso é muito importante pro Echo, certo? Então, a representação dele arrumando o relógio ali, condiz muito ao que o Echo faz dentro do jogo, certo? Eles quiseram colocar o Echo como um personagem que, desde criança, sempre estivesse mexendo com o tempo, com o relógio, coisa do tipo. E no começo do quarto episódio, você tem esse personagem aí, mascarado, mexendo com o quê? Com o relógio. Então, dá a entender que, realmente, ele seja o Echo por causa dessa referência que eles deixaram naquela parte. Mas, enfim, eu acho que o que mais confirma que ele possa ser o Echo é o caso da máscara que aparece no começo do primeiro episódio. Nessa parte do Benzo, a gente vê o Echo utilizando algum tipo de dispositivo pra ver o que que tá acontecendo dentro da loja e saber o que que o Vander tá conversando com o Benzo e com aquela mulher lá, aquela, a Granson, né? A xerife de Piltover. E ele tem um olho aparecendo de dentro de uma máscara que muita gente tá falando que é o Jim. Muita gente tá mesmo falando que é o Jim. Mas, gente, é a mesma, exatamente a mesma máscara que esse personagem utiliza. Na verdade, ela fica por cima de uma parte de metal. E essa parte aí, se você for ver, tem uma parte de metal também, né? Então, simplesmente, o cara separou a parte de cima da parte de baixo e colocou com as outras coisas. Então, ele pegou essa máscara pra fazer uma alteração. E já é a máscara que ele utilizava mesmo, né? O Echo tava utilizando essa máscara pra ver o que tava acontecendo dentro da loja do Benzo. E vocês acham que é coincidência isso? Que o cara tava usando a mesma máscara que aparece depois? Bom, enfim. De qualquer maneira, uma coisa importante, meus amigos, uma coisa muito importante também, é que nos posters de Arkane, tipo, o Echo é um personagem principal. E o Echo não tá aparecendo em lugar nenhum. O Echo aparece na abertura... Aliás, o Echo não aparece na abertura. E ele não aparece também nos posters do Arkane. Mas a gente tem esse personagem aparecendo nos posters de Arkane. E a gente também tem esse personagem aparecendo na abertura de Arkane. Então, será que ele seria o Echo por causa disso? Porque o Echo não aparece em lugar nenhum. Ele teria que ser o Echo, de certa forma. Mas uma coisa que o Alésios disse, que eu achei muito interessante, é que esse personagem, ele usa como arma um ponteiro de relógio. Assim como o Echo também usa um ponteiro de relógio como arma. Então, não faria sentido. O cara, tipo, seria muita trollagem da Riot esse personagem não ser o Echo. Por quê? Porque é que nem a Nora, né? A Nora seria a personagem Vex. Por quê? Porque a Riot fez várias histórias falando que ia ter uma Yorda das Ilhas das Sombras. Que a Yumi estaria procurando por ela. E que ela teria caído nas Ilhas das Sombras, supostamente. Porque tem um capítulo do livro que tá cortado. E é o capítulo das Ilhas das Sombras. Várias teorias levando a crer que a Nora estaria nas Ilhas das Sombras. E aí a Riot fala, a gente vai lançar um Yorda das Ilhas das Sombras. Que é um personagem que é magoado com tudo. Assim como a Nora também era. E aí todo mundo pensou. Nossa, não pode ser a Nora. Aliás, não pode não ser a Nora. E aí no final das contas não era. Era a Vex. Uma personagem que não tem nada a ver com a Nora. Que não tem nada a ver com a Yumi. Que não teve nunca contato com essas duas personagens. Mas que tinha tudo pra dizer que era. Sabe? O Aisold. A Aisold é um bom exemplo também, né? A Aisold era uma costureira de camavora. E aí os caras vêm e falam. Próximo campeão é de camavora. E vai ter relação com costura. E aí você já. Ah, não. A Aisold, com certeza. Aí depois você descobre que não é a Aisold. Que era a boneca da Aisold. Mas uma coisa que eu notei no trailer de Arkane. É que em algum momento a Jinx está brigando com esse personagem. No trailer, no caso. E passou também um pouco no quarto episódio. No primeiro episódio do segundo ato. Onde ele joga um bagulho e ele pega de volta. Essa é o quê do Vex? Não, o quê do Echo. É exatamente a mesma habilidade que ele usa dentro do jogo. Então acho que não teria como não ser nesse caso, né? E além disso, também tem a questão do cachecol que ele usa. Ele usa um cachecol vermelho igual ao cachecol do Echo. Então existem muitas coisas aí levando a crer que esse personagem realmente seja o Echo. Por causa disso tudo, né? Por causa de todas essas referências. Mas como eu disse, não tem como a gente confirmar nada. Porque, tipo, pode ser que ele seja o Echo. Porque ele é um personagem que... Ele, sei lá, usa um ponteiro, mexe com o relógio. Ele usa aquela máscara que estava na loja do Benzo. Ele tem o quê do Echo, coisa do tipo. Ou pode ser um personagem completamente diferente. E aí que entra a questão. Poderia, inclusive, ser o mesmo próximo campeão do League of Legends? E a gente ainda não tem muitas informações sobre ele. Mas poderia ser um personagem, né? Que é ligado ao Echo ou ligado aos fogos lumes, de certa forma, né? Então eu imagino que a Riot não acabou com o Echo. O Echo ainda vai aparecer na série. Eu acho que seria um grande desperdício deles não terem botado mais o Echo. Porque o Echo apareceu no começo, né? E foi um negócio muito legal. A galera amou o personagem. E eu tenho certeza que eles devam voltar com ele. Nem que seja pra esse personagem aí de Coruja ser o novo campeão. E o Echo meio que tá lá por trás, trabalhando com alguma coisa, né? Mas enfim, quero muito ver essa teoria aí se concretizar ou não sábado. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Esse personagem é o Echo ou não? Escreve aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E só pra comentar com vocês aqui, uma coisa aqui antes do vídeo terminar também. Que tipo assim, eu tô pensando aqui em alguns conteúdos pra fazer pra vocês sobre Arcade. E eu quero saber se vocês gostariam de ver mais teorias ou vídeos explicativos sobre as histórias dos personagens que estão na série. Só que tipo, as histórias antes deles estarem na série, de certa forma, sabe? Porque a gente teve muito desenvolvimento desses campeões, como o Victor, por exemplo. Mas tem muitas histórias do Victor também, depois dele ter se transformado num robozão. E eu não sei se vocês gostariam que eu cobrisse partes dessas histórias. Então escrevam aí nos comentários se vocês gostariam que eu falasse sobre isso. Porque eu realmente tô pensando aqui em qual caminho de conteúdos eu vou fazer em relação à série Arcade, tá? Gosto muito da série, espero que vocês também estejam curtindo bastante. A gente se vê...